Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência e olha só meu povo, quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, até 11 horas estou aqui esperando a sua ligação no 33073950, final 51, final 52 e também no WhatsApp 993276649, entra cá comigo, olha só. O nosso investigador do povo, Vanderlei Modesto, homem de sapato azul, encontrou mais um local clandestino de atuação da criminalidade, trata-se de uma casa no centro da capital que tem servido para guardar objetos de roubos e até moradia de assaltantes, meu Deus, já ia errando aqui, saca o espírito do gado, coloca ele aqui na tela, Vanderlei Modesto. Caro amigo Luiz Estratofênico da Comunicação, meu amigo telespectador do programa Anamira, eu sou no centro de Manaus, na rua Visconde de Mauá, bem próximo da antiga Assembleia Legislativa. Essa placa aqui é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, que cuida das penitenciárias. E bem aqui, a 50 metros, tem a casa em questão, a casa abandonada. Que os moradores aqui das Redondezos, os vizinhos aqui dessa casa, estão reclamando. Que a bandidagem pratica assalto e vem esconder aqui dentro. Agora, gente, bem pertinho da CEAP, vamos, a gente vai entrar. Agora, tem que tomar cuidado, porque pode ter alguém aí dentro. Eu acho. Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos ver se tem alguém dormindo aqui. Olha só. E fede. E aqui fede, hein? Olha, passou um rato ali, monstro. Tem água. Opa. Ainda bem que não tem ninguém, mas tem vestígios. Olha aí, Jean. Dá uma olhada aí. Isso significa que... Tem drogas. Tem drogas. Teve alguém aqui que usou o bagulho. E é aqui que eles ficam. Nessa área aqui. Ali, olha. Tem o resultado de produto de roupa. Lá está. Olha aí. Olha aí. Aquilo ali é roupa. Está tudo pendurado aqui. Vem para cá, Jean. Olha aqui. E aqui também tem um travesseiro. Já é alguém que... Que pernoita por aqui. Que dorme. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Resultado de roubo. Está aqui. Está aqui. Para não... Ter dúvida, está aqui, ó. Isso aqui é... Creme. Opa. Está aqui, ó. Tem óculos. Óculos de sol. Tem óculos de grau. Tem óculos de grau. Tem óculos aqui de criança. Tem aqui, olha. Tênis. Tem sapato. Tem blusa. Aqui, olha. Tem... Aqui, ó. Cabo de computador. Tudo isso é produto de roubo que os bandidos roubam aí nas ruas de Manaus e escondem aqui. E nas horas vagas, se abrigam e dormem nesse local. E dormem nesse local. Ao lado da Secretaria Estadual, que é a CEAP, que cuida das penitenciárias. E olha aqui, ó. Ali era uma caixa de sapateiro, né? Até o sapateiro foi roubado. Esse outro deve ser tapete de 1K. Essas telhas, com certeza, devem ter sido tiradas daí. E é uma realidade. Que aqui no centro de Manaus, na rua Visconde de Mauá, falta segurança. Quem mora aqui, aliás, pode ter que achar uma rua aqui, é deserta, olha. Olha só. É uma rua deserta. Final da rua. Aqui também, bastante deserto. Aqui também, muito perigoso. É uma situação difícil. Quem passa por aqui, corre o risco de ser vítima dos bandidos que não tem hora e não tem dia para chegar aqui e usarem drogas. E ali tem, olha, os nomes de alguns. Eles tapicham o nome ainda. Ou é o nome do pilantra, ou então é a sigla de alguma facção. Segurança pública, aqui no centro da cidade. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. É de hoje que a gente fala da realidade que vive o centro da capital amazonense, né? É ponto turístico, é ponto comercial, ainda tem gente que mora por lá. E infelizmente, essa é a realidade da parte ali do centro que está totalmente abandonada, os prédios antigos, né? Podiam ser revitalizados, podiam ser renovados, podiam passar por uma nova reconstrução ali, né? E dá para os empresários transformar em museu, transformar em restaurante, né? No ponto comercial mesmo. Mas infelizmente não é algo que acontece. O que acontece é que a criminalidade está se aproveitando dos prédios abandonados, está usando para morar, está usando para fazer festinha, né? Com a droga ali, para cheirar um pozinho, né? É ponto hoje de prostituição, por que não? A gente percebe que essa é a realidade hoje. Infelizmente, infelizmente, é isso que está acontecendo em Manaus. Prédios abandonados que servem para bandidos, que servem para assalto, que servem para prostituição. E isso é próximo da estação da Matriz, onde é super movimentado, onde é muito movimentado. E cadê o poder público? Né? A gente sabe que próximo ali da CEAP, naquela região mesmo ali onde tem aquela casa, sempre tem evento cultural. E aí? Mas infelizmente, não há um trabalho específico para recuperar essas situações ali do centro de Manaus. E é perigoso até para quem vem fazer turismo, que não conhece, sai andando por Manaus, pelo centro, achando ali que está cheio de segurança, mas infelizmente não é essa a realidade. E eu percebo, e eu percebo, né? Que é só Manaus que passa por isso. Porque a gente percebe que os grandes centros do mundo, né? Eu digo centros quando eu digo as cidades. Estão recuperando seus centros históricos, né? Suas casas ali, que ficam ali nos pontos históricos da cidade. Por que que Manaus não passa por esse processo? Por que que Manaus continua insistindo nessa situação, né? De, ah, não pode mexer no que é histórico, porque senão vai acabar com a história do... Tá, 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 tá acabando. Tá dessa maneira. Tá dessa maneira. E infelizmente não existe um investimento público nessas situações. Não é só, meu diretor, não é só lá na Getúlio Vargas, não. É em todo o centro de Manaus, a gente percebe que em todas as ruas de Manaus tem um prédio abandonado que está servindo ali de abrigo para moradores de rua, para traficantes, para usuários de drogas, para assaltantes. E infelizmente o poder público não está fazendo nada. Está tapando os olhos para isso. Está tapando os olhos para isso e infelizmente quem sofre é o empresário, é o comerciante, é o trabalhador, é o estudante, porque que a gente sabe que tem universidades que estão ali no centro de Manaus e infelizmente sofre com toda essa situação. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Baixinho, tá tudo certo, meu amigo? Tá tudo tranquilo? Como eu prometi, meu povo, no bloco anterior, que eu falaria sobre as drogas que foram apreendidas aqui em Manaus, eu vou te contar como é que é essa situação. A polícia encontrou em uma casa na zona leste de Manaus 134 quilos de drogas. Não foi um quilo, não foi dois quilos, foi 134. E junto dos entorpecentes, os policiais também localizaram o documento de um colomiano, né, que pode ser o dono do tal material. Quem traz os detalhes é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. Essa ocorrência teve início por volta das 9h45 desta segunda-feira, na zona leste de Manaus, mais precisamente na Rua das Gardenhas, que fica na primeira etapa do Jorge Teixeira. Policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia anônima pelo Linha Direta, informando que um grande carregamento de drogas teria chegado em uma residência de lá da Rua das Gardenhas. Os policiais chegaram no endereço informado pelo denunciante e lá dentro dessa casa conseguiram localizar 134 quilos de drogas, entre maconha, oxi e também cocaína. Eles fizeram vistorias pela moradia, só que lá dentro, nem no terreno, foi encontrado nenhum suspeito. Realizaram buscas mais minuciosamente e aí conseguiram localizar o documento de um colombiano de 31 anos de idade. Os policiais militares utilizaram esse documento para tentar localizar o endereço desse suspeito, só que no endereço informado ele também não foi localizado. Em decorrência disso, toda a materialidade e os 184 quilos de drogas foram levados até aqui, ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi feito o procedimento junto à perícia para dar o prosseguimento ao entorpecente apreendido. Policiais militares realizaram buscas para tentar localizar qualquer suspeito responsável por esse grande carregamento, mas até agora não conseguiram localizar os suspeitos. E esse caso agora vai passar a ser investigado pela Polícia Civil, que vai tentar localizar esse suspeito responsável por esse grande carregamento de drogas encontrado na noite desta segunda-feira. Volto com você. Obrigado, Valdir Adriano, caçador de almas. Ricardinho, tem a cúmbia para dançar aqui, para mostrar para o povo que os traficantes dançaram na mão da polícia? 134 quilos de drogas, 184, opa, menos 134 nas ruas, nas bocas de fumos, menos 134 que vão seduzir os nossos jovens. É, meu povo, é só a polícia meter a cara que consegue prender, tá certo? Agora vamos dar um jeito de encontrar os colombianos, que dançou a cúmbia, né, e vai dançar dentro do preço de agora, acabou para ele. Vem para cá, coloca a imagem aqui dos 134 quilos, que coisa linda, meu amigo. Que coisa maravilhosa, olha só, minha gente. Isso não é tapioca, não, meu amigo. Isso daí não é macaxeira prensada, não, meu povo. Sabe o que é isso? Isso é droga, isso não é pamonha, não, meu povo. Olha aí o colombiano, o José Francisco. Opa, José Francisco, tu vai para cadê, meu querido? Tu vai parar lá atrás das grades, para deixar de ser abestalhado. Acabou para você. Então, olha aí, a polícia suspeita, também não vou dizer que é, né, a polícia está suspeitando que seja este homem bonito. Este homem cheiroso, segundo o baixinho aqui. Né, minha gente? 134 quilos, já me preocupou. É algo que dá para movimentar uma grande quantia em dinheiro no tráfico de drogas. Então, isso aí é uma furada no bucho dos traficantes. Eu falei para você que até o final do ano a polícia ia bater o recorde de apreensão de drogas. Se tem apreensão, a polícia está trabalhando. Agora, resta saber quem é o dono das drogas e o que ele ia fazer, né? Isso daqui não é droga medicinal. Isso daqui é droga, meu amigo, para deixar o cara chapado. Né, só o que eu peço também da polícia é para a gente começar também a mostrar quem são aqueles passageiros que andam transportando drogas nas embarcações. Porque não adianta aprender só droga, né? Porque a gente sabe que quando a mercadoria entra nos barcos, tem o nome, tem a identidade da pessoa. Infelizmente, nós não estamos tendo acesso, ou não sei se a polícia também não está conseguindo ter acesso, aos passageiros que andam transportando drogas nas embarcações de Manaus. Eu não quero, eu não quero saber, né, de empresário que esteja metido com essa situação. Eu não quero. Porque, meu amigo, a gente vai bater. A gente vai bater. Vem para cá comigo que essa matéria, né, também falando sobre embarcações que andam transportando drogas, eu vou mostrar só no final, tá certo? Nós temos uma entrevista com o coordenador de fronteiras, tá bom? Não, eu sei, meu diretor. Estou dizendo que é no final do programa. Meu diretor tá... Calma, meu diretor. E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Um camarada foi inventar de fingir que estava armado. É, bicho, eu tava lá, vi o pessoal e tava andando assim. Tava andando assim na rua. Foi querer assaltar o povo. É, aí disse, não, eu tô com arma aqui, o bagulho é doido. Aí tava andando de arma. Só que a população percebeu que o camarada tá desarmado. E aí, baixinho, sobrou, mas sobrou, sobrou pra esse camarada, meu amigo. A população encheu ele de samba. Começou a sambar no camarada. E aí, meu amigo, o resultado você confere aqui, ó, na tela do Namir. Esse caso aconteceu no bairro São José Operário, na zona leste da capital. Segundo a polícia, testemunhas informaram que dois homens, dois suspeitos, estariam tentando roubar uma motocicleta. Quando populares que estavam próximos perceberam que, na verdade, eles estavam fingindo que estavam armados pra tentar se dar bem. E aí, os populares foram e agrediram Francinaldo Pereira Cardoso. O comparsa dele conseguiu fugir sem ser identificado. Depois de ser agredido, a polícia chegou no local e o encaminhou para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Ao término dos procedimentos médicos, ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Eu não concordo, mas eu não vou também falar nada. Porque, meu amigo, a população tá cheia. A população tá cheia, mas tá cheia dessa situação de criminalidade aqui em Manaus. Então, meu amigo, você que é assaltante, você que é ladrãozinho e bate carteira, você que gosta de roubar mulher indefesa, você que gosta de roubar idoso, toma cuidado, mano. Toma cuidado porque vai ser melhor, você vai rezar pra ter sido preso do que ter caído na mão da população. Esse daí teve sorte. Gritou, ai, socorro, socorro, socorro. A polícia foi lá e tirou o camarada. Ai, ai. Mas tem outros que não tem tanta sorte assim. Olha a cara do vagabundo. Deixa a tela aí, Gisele. Deixa a tela. Você que foi vítima desse camarada aí, desse caboclo, né, que agora tá chorando. Agora parece coitadinho, né? Você que foi vítima desse camarada, vá até a polícia, faça o B.O. Vamos ajudar esse camarada a ser preso, a ficar atrás das grades, né, e a pagar pelo que ele tem feito aí. Porque, infelizmente, meu povo, infelizmente, esses camaradas, muitas das vezes, podem ser surrados, podem ser presos, mas não basta dois, três dias, tá na rua. Vem pra cá comigo, deixa eu te contar um negócio. Tô aqui no Rui Mendes. A cidade de Manacapuru está sofrendo com uma onda de violência que cerca o município. Essa matéria você vai ver completa daqui a pouco na tela do Namira. Já, já eu volto. Sai daí, não. A cidade de Manacapuru está sofrendo com uma onda de violência que cerca o município.